Olá, Miquel Carreira esteve recentemente presente no programa 2 às 10 da TBI e revelou não apenas a sua nova música, Caladinho, mas também aspectos íntimos da sua vida. Uma carreira sólida na música e o cantor destacou as mudanças que a paternidade trouxe, compartilhando a influência positiva dos seus dois filhos, Beatriz de 6 anos, e o seu nascido Gabriel, fruto da união com Laura Figueiredo. Durante a entrevista com Cristina Ferreira, Miquel elogiou a sua parceira de 11 anos, enfatizando o papel crucial de Laura na sua vida. Ele ressaltou, por detrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher, elogiando o incrível apoio em maternidade exemplar de Laura. No entanto, o clima familiar tornou-se mais desafiador nesta época do ano devido à perda trágica da sua irmã mais nova, Sara Carreira, num acidente de viação a 5 de dezembro. Este período sensível da vida de Miquel foi abordado na entrevista, oferecendo uma visão de serenidade que o cantor encontrou ao se tornar pai, resultando numa abordagem mais calma e ponderada em relação à vida. Ao revelar as suas experiências pessoais e reflexões, Miquel Carreira não apenas compartilhou a sua nova criação musical, mas também proporcionou aos espectadores uma visão mais profunda da sua jornada pessoal, marcada por altos e baixos, mas sustentada pelo amor à família e pela força encontrada na paternidade. Muito obrigada por assistir!